O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Cruzeiro do Sul Virtual, 3003-1189-0800-721-5844. No início do mês de fevereiro, aconteceu uma reunião em Botelhos para a implantação do Parlamento Jovem. E eu estou com o Pedro Alves, ele vai falar um pouquinho a respeito dessa reunião, de como que foi e como que eles estão pretendendo implantar o Parlamento Jovem em Botelhos. Pedro, seja bem-vindo a Magaiver TV. Pedro, com relação à reunião que ocorreu no começo do mês, eles que procuraram vocês, como que foi para que vocês pudessem ir até lá e fazer essa reunião? Então, Magaiver, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a parceria com a Escola do Legislativo. Bom, foi o seguinte, nós recebemos o convite do Vanderlei, presidente da Câmara de Botelhos. Ele despertou interesse em participar do projeto do Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é dividido em polos. Hoje, são 12 polos em Minas Gerais. Nós aqui representamos o Polo Sudoeste. Então, devido à proximidade geográfica, a cidade de Botelhos tem que compor o nosso polo. E aí, Poços de Caldas, eles acionaram Poços de Caldas e como nós somos coordenação do polo, nós fomos lá, nos reunimos com todos os vereadores de Botelhos. Foi uma reunião muito proveitosa, porque nós pudemos apresentar o projeto para eles, explicar como que funciona com o passar do tempo, decorrer do ano. E eles se mostraram muito entusiasmados. Inclusive, o presidente da Câmara de Poços de Caldas, o Carlos Roberto, ele teve presente também, se deslocou. O Léo Moraes, ele não pôde ir. Ele queria muito ter ido no dia, só que estava tendo uma sessão extraordinária aqui. Então, tivemos que fazer um jogo aí. O presidente ficou aqui, eu fui lá representar a Câmara. E eu acredito que tem tudo para somar. Eu acho que a Câmara de Botelhos, ela vai, eu não sei se consegue entrar já no ano de 2019, mas com certeza nós vamos preparar para 2020 e entrar com tudo, com o ponto do nosso polo. Então, hoje aí, está tendo reuniões de apresentação e início do projeto do Parlamento Jovem em várias cidades do Sul e Sudoeste de Minas. Em várias cidades. Inclusive, eu queria aproveitar a sua audiência, MacGyver, que eu sei que não é só em Gospé. Eu queria convidar as cidades da região, Muzambinho, Juruá e Guaranésia, cidades próximas, as Câmaras que tiveram interesse em implantar o Parlamento Jovem, contem com o nosso apoio, contem com a Câmara de Gospé, com o Polo Sudoeste, Poços de Caldas, que é uma cidade que já está há 10 anos no projeto, São Sebastião do Paraíso também, vamos implantar o Parlamento Jovem, vamos aumentar o nosso polo aqui. Vocês vão ver que é muito proveitoso, vocês vereadores, presidentes de Câmara que estão assistindo agora, ou até cidadãos, acione o seu vereador, é um projeto que é voltado para alunos do ensino médio. E isso aí, no final das contas, MacGyver, é a única coisa boa que você pode deixar efetivamente, que é a educação para a cidadania. Qual a importância da implantação do Parlamento Jovem nas cidades hoje, já que você deixou o convite para o pessoal de outras cidades que ainda não participam, São Pedro da União, Bom Jesus, que é aqui pertinho, todo mundo aqui em torno da nossa região, é qual a importância para a cidadania desses jovens que estão vindo, que podem ser futuros vereadores, futuros prefeitos da nossa cidade. Então, a principal função, na verdade, a principal vantagem é aproximar o jovem, principalmente do poder legislativo. Porque o poder legislativo, dentro dos três poderes, eu vou usar uma palavra que ele é até deixado de lado, ele é marginalizado. O povo, muitas vezes, não entende o papel do poder legislativo, e às vezes cobra uma função do vereador, que às vezes não é a função do vereador. Então, o Parlamento Jovem, ele busca, além de explicar sobre política, estreitar o laço entre o jovem e o poder legislativo. Ele entender o papel, realmente, desse poder, que é fundamental, que é o que representa o povo. Então, eu diria que mais do que educar para a cidadania, é estreitar o laço entre o povo e o poder que o representa. Está aí. De excelente importância para os alunos saber como que o vereador faz, o que ele pode fazer, até onde ele pode seguir nas leis. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o vereador não faz tal coisa. Mas aquilo ali não é responsabilidade dele. Tem função que é de responsabilidade de vereador, tem função que é responsabilidade de prefeito, de deputado estadual, federal, senador, e de assim por diante. Então, cada um tem o seu limite, até onde ele pode ir, como é o trabalho da polícia militar, até um ponto, da civil até outro, e termina no fórum. Então, cada um tem o seu limite de poder. E o Parlamento Jovem explica isso aos alunos. Isso, isso. Todos, na verdade, não focam apenas no vereador, explica a política como um todo. E para as outras cidades que ainda não têm, a gente tem, inclusive, uma apresentação pronta para a implantação. Então, a gente apresenta, por exemplo, os custos do projeto. Porque ele tem um custo para as câmaras municipais, não é elevado, é um investimento. Então, a gente explica quais são as etapas do projeto, como que deve proceder. E isso é sem compromisso. Então, você, vereador, presidente de Câmara, que quiser nos receber, nós queremos agregar cada vez mais cidades e da nossa micro região no nosso polo. Apesar de toda a crise econômica, em Guaxupé, a Prefeitura tem trabalhado muito com planejamento e organização, cumprindo todos os seus compromissos. Tudo isso para fazer o seu IPTU render mais. Tem obras e serviços públicos por toda a cidade, mas ainda tem muito a ser feito. Pague seu IPTU em dia, com desconto especial e contribua para o desenvolvimento de nossa cidade. Prefeitura de Guaxupé. O futuro é a gente que faz.